Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Terminar o Radar você já sabe, você fica aqui conosco porque aqui nós vamos tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os temas, são os assuntos sobre os quais vocês podem perguntar. E as perguntas vocês podem mandar através do nosso telefone, que é o 3230 1530, ou do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Embora a gente receba muitas perguntas aqui, a gente pede que vocês perguntem sempre, porque é muito importante que vocês perguntem, porque às vezes a resposta que a gente dá para um de vocês acaba beneficiando a uma série de outros telespectadores que estão assistindo o programa. Está bem? Então está sempre, a cada dia, uma área do direito a gente trata aqui no programa. E sempre tem um profissional aqui especializado no assunto para responder sobre as questões que nós apresentamos. Como, por exemplo, hoje, dia de consumidor em pauta, nós vamos conversar com um dos fundadores desse programa, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, paixão do filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Que bom. Tendo saúde, né? Isso é o mais importante de tudo. É o maior patrimônio que cada um de nós possui. É verdade, mas faz anos que a gente faz esse programa juntos, né, doutor Santini? Muito tempo. E que bom que é que a gente consegue satisfazer e responder a tanta gente. É, e isso não só faz bem para a coletividade, mas faz bem para a autoestima, para a nossa qualidade de vida. Claro, claro. Ajudar as pessoas e orientar e socializar o pouco que a gente sabe, isso seria uma pré-condição para viver bem a todos os integrantes da sociedade. Que bom que todo mundo pensasse assim, doutor Santini, mas lamentavelmente nem todos pensam assim. Nós estamos vivendo no Brasil, essencialmente, um momento muito egoísta. Muito egoísta. Muito assim, gastar muita energia em achar culpados o defeito, quando a gente deveria concentrar toda a nossa energia em achar soluções, tratar com respeito, com dignidade. Tudo que a gente faz à sociedade, a sociedade nos devolve. Então, faça com carinho, com amor, com respeito. Às vezes a gente ouve um monte de críticas e críticas e críticas e nenhuma solução. É, exatamente. O que adianta a pessoa criticar se ela não sabe qual é a solução? Eu sempre pergunto o seguinte, você, tudo bem, nós temos essa cultura de crítica. Eu pergunto, o que você faz para melhorar a sociedade, o teu contexto, o teu trabalho, a tua família? Normalmente, a pessoa que reclama, que critica, é aquela que vai lá no supermercado e coloca o carro na vaga do idoso. É, exatamente. Daí ele não lembra, né? Ou passa no caixa e vai lá nas filas, nas caixas dos idosos. Dos preferenciais. Mas o que nós vamos fazer? É assim mesmo. Doutor Santini, vamos lá. Vamos lá. Temos muitas perguntas para hoje. Vamos começar com a pergunta que vem de Cachoeira do Sul. E a pergunta é feita pela dona Anitta. Levei meu televisor para conserto e depois de 20 dias voltou com o mesmo problema. Que providência eu posso tomar? Dona Anitta aí de Cachoeira do Sul. Com certeza ela está em, não diz aí, mas ela deve estar em garantia. Ou garantia legal ou garantia contratual, ou as duas. Então é o seguinte, 20 dias depois apresentou o mesmo defeito. Espero que a dona Anitta tenha feito uma ordem de serviço no primeiro encaminhamento para o conserto. Leva de volta para a mesma assistência, porque é credenciada essa assistência técnica junto ao fabricante. Então leva de volta e aguarda a superação do problema. Se 20 dias já se passou e não foi resolvido e eles não entregarem até o décimo dia, que fecha 30, digamos que vai entregar no décimo primeiro, décimo segundo, etc., deu para eles. Ou seja, a partir do trigésimo dia, não superado o mesmo problema, que é o caso da dona Anitta aí. Ela pode optar, e é ela que escolhe, é ela que decide, entre três alternativas. Entregar o televisor de volta para o estabelecimento comercial e solicitar a devolução do dinheiro atualizado monetariamente, corrigido. A outra opção, usar o crédito integral e comprar um outro produto ou trocar aquele produto por um outro televisor do mesmo valor ou valor diferente, complementando ou recebendo de volta. E a terceira opção que ninguém aceita, em tese, é ficar com o aparelho com defeito e ter um abatimento. Não vale a pena. Então, dona Anitta, manda consertar, aguarda e se persistir e ultrapassar os 30 dias, a senhora escolhe. Se eles levaram 20 dias na primeira vez, certamente vão levar mais 20 na segunda e daí vão se enrolar. Essa aqui é uma pergunta que deve atingir muita gente. O Sérgio, aqui de Porto Alegre, ele disse que tem conta bancária e tem cheque especial. Ele ficou desempregado e não conseguiu atualizar o pagamento. Mesmo assim, o banco descontou um valor de minha conta corrente para resgatar o que eu devia no cheque especial. E o Sérgio quer saber se o banco pode fazer isso. É importante, Sérgio. Não, não pode, a não ser que o Sérgio tenha dado uma autorização para o gerente deste banco, autorizando esse desconto. Caso contrário, é apropriação indevida. Sérgio, imediatamente solicita, informa esse procedimento ao gerente do banco e solicita que a reposição do dinheiro pego, apropriado pelo banco da conta corrente, que coloca na conta corrente. O cheque é um outro contrato, é uma outra situação e tem outros meios para ser cobrado. Então, faça isso por escrito, porque é uma prova documental. E, não tendo solução, denuncia no Banco Central. E eu vou dar o telefone do Banco Central aqui para facilitar. 0800-979-2345. Ou, ele querendo também ligar 3414-1414, que aí é 61 é Brasília. Mas liga para o 0800-979-2345, registra esse fato, informa a agência, o banco, o número da agência, etc. E aí vai ter uma fiscalização por parte do Banco Central. Que coisa impressionante. E ele também pode, se quiser, porque a apropriação indevida é um crime na relação de consumo, ele denuncia isso na delegacia do consumidor. Porque a gente pega o jornal e ouve, assim, a cada trimestre os bancos têm bilhões de lucros. Bilhões. A gente não está falando em milhões, em mil, é bilhões de lucros. E daí eu vou lá e tiro da conta de uma pessoa que está desempregada. E a indelicadeza e o desrespeito, Machado Filho, desse banco em relação... Quer dizer, o Sérgio era bom cliente até então. Ah, claro. Aí não, deve ter um problema. E aí ele também pode questionar uma situação atípica dessa. E o juro do cheque especial normalmente é abusivo. Ele pode denunciar no Juizado Especial Civil, no Poder Judiciário, por cobrança abusiva, inclusive. E depois de tudo resolvido, troca de banco. Troca de banco, isso que é importante. Ele tem, inclusive, a possibilidade de manter o número da conta e fazer portabilidade. Pois, tá bom, Sérgio, faz isso aí. A dona Eunice mora em Novo Hamburgo. Comprei duas passagens para o exterior pela internet. Conforme o CDC, quem compra um produto ou serviço pela internet, pode desistir do negócio em sete dias. Ela quer saber se vale o mesmo para a compra que ela fez. Claro, claro. É uma compra pela internet fora da loja física. Isso é uma compra virtual, pelo site ou pela internet. Qualquer forma aí, né? Ela tem o CDC, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí estabeleve o seguinte, o exercício de arrependimento é do consumidor. Não tem que ter nenhuma justificativa. Ela chegou em casa, repensou, não teve algum problema ou não gostou da compra, desiste até sete dias. Então, dona Eunice aí de Novo Hamburgo, a senhora tem todo o direito. Faça isso imediatamente dentro do prazo de sete dias. Depois, não. Se a pessoa comprou a passagem, dali a dois dias, surge um problema de doença, alguma coisa não vai poder viajar mais? A programação que ela fez, um planejamento, não pode ser cumprida, pronto. Não tem que dar explicação. E solicita a devolução, da mesma forma que ela pagou, se foi em prestações, etc., pelo cartão ou não. E se for à vista, todos eles os valores atualizados. Está bom, dona Eunice? O senhor Gilberto mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que não sabe se é uma relação de consumo. Ele estava parado esperando o meu filho perto da escola, quando o meu veículo sofreu uma batida na parte lateral, amassando os paralamas e quebrando as sinaleiras. Quem me bateu não tem seguro e acha que não serei indenizado pelos prejuízos. Ele quer saber se isso pode acontecer. Gilberto, de Porto Alegre, para caracterizar uma relação de consumo, é uma relação entre desiguais, pessoa física e pessoa jurídica. Então, se o carro é de uma pessoa jurídica, é uma relação de consumo. Se é de uma pessoa física, não é. Mas isso não impede de você buscar, independentemente de ele ter ou não ter seguro. Primeiro, se não fez, tem tempo para fazer. Faz um BO, boletim de ocorrência, relatando os fatos, e entra com uma ação no juizado especial. Não tem... aí é uma relação entre iguais, conflito entre vizinhos, não é relação de consumo. Mas quando não é superado entre as partes, a gente procura a justiça exatamente para superar e ser a mediadora de um conflito que não teve êxito na fase de negociação. Olha aí, o consertão do paralama, se comprar as sinaleiras, óbvio, não é barato. Não é, não. E aí, já encaminha junto a esse processo no juizado especial, orçamento, três orçamentos e quanto custaria, não só as peças, mas também a mão de obra. E se tiver prova pessoal, alguma coisa, fotografia, apensa o processo que isso ajuda. Porque no juizado especial não existe perícia. Na justiça comum é um outro caminho, só que é mais lento o processo. Mas ele pode escolher. Eu recomendo o juizado especial porque é um prejuízo até 40 mil, até 20 mil reais, não precisa de advogado. E até 40 também pode ser no juizado, mas aí precisa de um advogado. A dona Rosaura, ela mora em Capão da Canoa. Deve estar frio lá em Capão. Perto da minha casa tem um supermercado que atende principalmente os moradores da região. É um estabelecimento de grande porte. Na semana passada, comprei um produto, mas quando cheguei em casa, verifiquei que o mesmo estava com a data vencida. Voltei ao estabelecimento na mesma hora e o gerente disse que não trocaria, já que o produto estava na gôndola e eu tinha obrigação de ler a data do vencimento. É, só a gente mesmo. Essa mesa não está certa. Dona Rosaura, então se o cara bota uma bomba atômica lá na gôndola, eu sou obrigado. O princípio da boa fé, do respeito, esse dono do estabelecimento, que é um estabelecimento de submercado grande, ele não gosta do consumidor. Primeiro, espero que a dona Rosaura ainda tenha o cupom fiscal. Está certo. Isto, vender produtos vencidos, é crime na relação de consumo, porque pode matar uma pessoa ou causar danos. Então ela pode denunciar na Vigilância Sanitária e de Canoas Municipal. Capão da Canoa. Aliás, é, de Capão da Canoa. Na Vigilância Sanitária e Capão da Canoa ou na Delegacia de Polícia, porque lá é uma extensão da Delegacia do Consumidor. Em toda Delegacia de Polícia, eles representam o conflito quando é crime na relação de consumo. Então faz um BO, vai lá e leva. E ele é obrigado. Inclusive, tem uma lei estadual que deveria dar o valor em dobro. Mas tudo bem. O que ela vai fazer é um bem, inclusive, para esse dono do estabelecimento que não reconheceu a sua falha. Quer dizer, a princípio de uma fé, a maioria não olha a data de vencimento. Aí, quando você chega em casa e observa uma falha que foi do fornecedor, ela gentilmente foi lá trocar e o cara não aceita. É um absurdo. Não, ele reclamou que ela não leu o botão na gôndola. Sim, e não aceitou. E não aceitou, que era obrigação da dona Rosaura observar antes da compra. Então, registra. Ah, e ainda em Capão da Canoa tem um bom PROCON lá que funcionou. Então, denuncia o estabelecimento que está vendendo um produto com data vencida. Tá, dona Rosaura, faça tudo isso. Vai lá, exige os seus direitos, faça ele trocar e depois não vá mais nesse supermercado. E avisa suas amigas também. Olha, aquele supermercado lá vende coisa vencida. A dona Amália mora na cidade de Cachoeirinha. Comprei um sofá novo e logo na segunda semana apresentou um defeito que impede que a gente sente num determinado lugar dele. Bom, então é um sofá que só pode sentar num lugar. Fui até a loja e o vendedor me disse que eles não têm como resolver o problema e que deve procurar o fabricante. Ela quer saber, a dona Amália, se é assim que funciona. Não, não é assim. Dona Amália, isso pode ser a suspensão ali da almofada, que pode ser bola ou alguma coisa, que danificou, apresentou um defeito, um vício. Agora, ela não deve procurar o vendedor. Faça um comunicado ao gerente da loja ou dono da loja, dizendo que o sofá apresentou um defeito, que precisa ser substituído ou superado esse defeito. E, ao mesmo tempo, entra em contato com o fabricante e relatando o fato que esse fornecedor, esse estabelecimento comercial se negou a fazer a troca ou resolver o problema. Ela tem todo o direito. Então, faça isso por escrito, porque se eles não resolver, dona Amália, esse encaminhamento formal lá via protocolo, que a senhora entrega uma cópia e eles assinam a outra, vai ser uma prova documental quando a senhora, caso não tiver sucesso na negociação, a senhora entra com uma ação contra esse estabelecimento e contra o fabricante no Juizado Especial de Cachoeirinho. E denuncia também esse estabelecimento no PROCON de Cachoeirinho. Agora, a pergunta que eu sempre faço aqui, doutor Centineu, é a seguinte, por que o proprietário de uma empresa, de uma grande loja, não troca? Se ele vai trocar, ele vai levar para a fábrica aquele sofá e os caras vão dar um sofá novo para ele? Tem duas vertentes, eu digo sempre. Eu, para mim, normalmente, e é um procedimento do consumidor que vai no vendedor, compra do vendedor e reclama do vendedor. Então, para mim, há um direcionamento do dono do estabelecimento de fazer com que os vendedores não resolvam. Exatamente. E a segunda hipótese que deveria ser, é essa obrigação de todos os fornecedores, é preparar a ponta, os vendedores, olha aqui, surgir um problema, acata, se tu não puder resolver, acata e traz para nós e vamos buscar soluções. Porque não adianta sair dizendo, senhor, não pode, não tem solução, vai lá e procura a fábrica. Numa crise de clientes que nós estamos vivendo hoje, por uma crise econômica, desemprego, etc. Tu jogar fora um cliente que comprou um sofá... Olha, um sofá não é barato, doutor. Não, não é, não é. Lamentavelmente, aquilo que a gente conversou no começo do programa aqui, às vezes tem gente que apresenta um monte de problemas, mas solução, ó, nenhuma. O Paulo Renato mora aqui em Porto Alegre. E o Paulo Renato diz o seguinte, sou deficiente físico, dependente de cadeira de rodas para me locomover e tem encontrado dificuldades para acessar determinadas calçadas e muitos estabelecimentos. Ele pergunta, a Prefeitura não é obrigada a manter acesso aos cadeirantes e obrigar aos restaurantes, cinemas, lojas e bancos a que façam o mesmo? É. Paulo Renato de Porto Alegre, a obrigação de calçada e acesso e de funcionamento em condições normais de uma calçada é responsabilidade do proprietário, né? Mas quem tem o poder de fiscalização e exigir acesso a cadeirante e ter uma mobilidade tranquila e segura, principalmente segura, é a Prefeitura. Então, eu pediria para o Renato que ele entre em contato lá com a Prefeitura, acho que é 156, e depois direciona para a EPTC. A EPTC tem um programa exatamente nesse sentido, de mobilidade urbana. E denuncia os pontos, né? E fica com o protocolo. E se não fizer, dentro de um prazo, denuncia para nós, que aí a gente leva esse assunto para a imprensa. Agora, eu falando nesse problema, doutor Santini, eu fico preocupado com o seguinte, claro que é a Prefeitura que fiscaliza e a gente sabe das dificuldades que a Prefeitura tem, mas o que existe de calçada mal conservada em Porto Alegre é uma festa. É, é terror, terror. E quantas perguntas já chegaram aqui da pessoa normal, sem deficiência nenhuma, com mobilidade normal, de cair na calçada, quebrar uma perna, torcer um tornozelo, etc., etc., e a gente sempre orienta. De quem é a responsabilidade? Dos dois, da Prefeitura que deveria fiscalizar e do proprietário que deveria ter a calçada perfeita. Como no Brasil, nós não temos capacidade efetiva em todos os níveis, Estado, Município e União, capacidade de fiscalização, essa posição do Paulo Renato e de outro é encaminhando o problema para saber onde é a solução e denunciando. Não tem outra forma. Esse dia eu vi um campeão de denúncia, que é o cara de Curitiba, tinha quase 3 mil denúncias no município, na cidade de Curitiba, que é um modelo do Brasil. E 80% ele fazia foto e encaminhava para o setor competente. 80% das reclamações dele estavam resolvidas. Claro. Porque de repente não dá para comparar Curitiba com Porto Alegre. Lá eles têm um zelo muito maior com o cadeirante, com o pedestre, com o trânsito, com o respeito. Mas eu acho que a gente tem que ser como o Paulo Renato, apontar o problema e a gente encaminhar o local da solução. E ficar parado também é muito fácil. O importante é que alguém comece. Comece a denunciar, fotografar, almoçar, aqui tem um buraco, aqui... Bom, eu trabalho na rua da praia, eu trabalho numa diretoria e tem um buraco que ficou na calçada, olha, seguramente uns 45 dias. Com um cavalete lá, com um toco enfiado. Agora hoje eu passei ali no viaduto da Borges, descendo, fiquei feliz. Está muito sujo, está sujo, mas não tem mais ocupação pelos moradores de rua. então aí também uns cumprimentos nós à prefeitura ou à secretaria que fez acontecer. Eu faço... A única pergunta que eu faço é o seguinte, por que que deixaram acontecer? É, também. A dona Odete, ela mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela quer viajar para o exterior e procurou uma agência de viagem que oferece um pacote dentro do orçamento dela. mas para comprar o pacote, ela é obrigada a comprar também um seguro oferecido pela agência. Ela pergunta se não se trata de uma venda casada. Perfeito, dona Odete. Ninguém é obrigado, ela foi lá com um único objetivo. Pacote de viagem. Seguro de vida, ou seguro de saúde, melhor, não é de vida. Seguro de saúde, que caso a pessoa viajar, eu recomendo sempre, independentemente da idade, faça o seguro de saúde. Porque se tu precisar de hospital, médico, qualquer providência, ela se machucou num parque de diversão, etc., tu tem, está coberto. Então, é o seguinte, isto é venda casada, sim, dona Odete. Não se nega, porque tem outras áreas que vendem os seguros de saúde um preço mais atrativo com toda a segurança. Eu mesmo, quando viajo, compro só a passagem. Eu tenho uma rede de hotéis credenciado, então não uso pacote. E seguro de saúde, eu compro de um amigo meu que trabalha com isso aí. Preço muito competitivo e de melhores condições do que talvez uma agência de viagem. E aí, a dona Odete, caso, se ela quiser persistir, diz que não vai comprar, troca de agência de viagem e denuncia essa agência de viagem na delegacia do consumidor, que é a delegacia de polícia de João Vão Moura. Venda casada é crime. Agora, eu pergunto o seguinte, por que a agência tem como oferecer dólares? Nós temos aqui um seguro. Se a senhora tem um mais barato, não tem problema. Mas nós temos aqui, se a senhora quiser, nós temos um. Agora, condicionar uma coisa ou outra. Se eu fosse dono da agência, venderia imediatamente o pacote, porque a dona Odete pode se arrepender. Claro. E dizer assim, dona Odete, nós temos aqui o seguro, não é obrigado a comprar agora. Pesquisa, nosso preço é esse, e depois a senhora vem tomar um cafezinho conosco. Olha, conseguir o mais barato, de vocês é o mais barato, compra deles, pronto. Eu não perderia um cliente, com certeza. Mas é como disse, é como o senhor disse há pouco aqui, doutor, a gente tem comerciantes que não gostam do consumidor. Não gostam, não gostam. O senhor Valério mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele recebeu a fatura mensal do plano de saúde dele, com um aumento de mais de 50%. Ele quer saber se a operadora pode fazer o reajuste sem avisar o cliente. Não, o reajuste... Valério. Valério, Valério, o reajuste de plano de saúde é na data do aniversário do contrato, uma vez por ano. Seja por anual, periódico, ou seja por faixa etária. Não tem... Então, eu não sei qual é a idade do Valério, mas, de qualquer forma, é uma vez só. Então, se coincide com a data do contrato, não precisa avisar, porque a INS é uma agência reguladora dos planos de saúde, é ela que estabelece o reajuste anual. Agora, 50%, se não for por faixa etária, tem algo muito estranho. Então, Valério, liga para a INS aqui em Porto Alegre, 3022-8919 ou 0800-701-9656. Então, você vai dar o número do seu contrato que está registrado lá na INS e explica o fato que eles vão te dar uma resposta. E, se for procedente a tua desconfiança, eles vão fazer uma fiscalização em cima de todos aqueles planos de saúde dessa operadora. Está certo. A última pergunta de hoje, doutor Santini, vem da cidade de Osório, nosso telespectador Amilcar, quer saber o seguinte. Recebi uma correspondência da operadora do meu cartão de crédito informando que meu limite aumentou. Como não solicitei, nem quero tal aumento, gostaria de saber se a operadora pode fazer isso. até que a notícia não é ruim, seu amigo. É sinal que o senhor é um bom cliente da operadora de cartão de crédito, oferecer um aumento de limite. Eu, sinceramente, se o senhor é uma pessoa disciplinada que usa o cartão e paga a fatura integral, e isso é importante, eu deixaria assim. Poder não pode, porque deveria respeitar a privacidade, do cliente. Mas não é notícia ruim. Por exemplo, é diferente quando a gente recebe um cartão que não solicitou e a gente não faz nada e depois vem a cobrança da anuidade. Aí sim, aí tem que ser denunciado. Mas nesse caso, seu Amilcar, eu acho aí, Deusório, eu acho que eu ficaria, até ficaria contente, porque é sinal que eu tenho crédito e sou bom pagador. Tá certo. Doutor Santino, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, mais uma vez, como sempre. Nem preciso repetir aqui que o senhor abrientou o programa com as suas respostas e toda vez que o senhor vem aqui é uma alegria para a gente e para o consumidor que fica bem atendido. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Santini. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o programa de Economia que a TVE apresenta e eu estarei de volta amanhã, terça-feira, às 18h30, exatamente. Vou conversar aqui sobre o direito do trabalho com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e com o juiz do trabalho, Guilherme Zambrano. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música Música